A Universal Filmes apresenta Uma Nação em Marcha Estrelando Joel McRae, Bob Byrne e Francis D Sertão Brasileira, TV CineSol No início da década de 1840 A rodovia que se dirigia para o oeste já tinha alcançado Batavia, New York E aí, Bob Byrne, vem cá Olá, Bob Byrne Olá, Hunter Como vai? Estou bem Fez boa viagem? O que? Esse terremoto de rodas? Você trouxe o gelo? Sim, todo enrolado e encerrado Então descarregue esses barris, tem que estar em bufla em uma hora Uma hora? Vai ser numa caminhada e frente Tenho andado um bocado essa viagem toda Saí de Nova York terça de barco até o van e de trem até o Bom Genebra a noite passada E peguei esse combustor de madeira 450 milhas em dois dias? Viajando Por aqui, correspondência expresso Recebeu o esportiro de minha mulher? Aqui está, Pat Imagino que esses vão segurá-la É, aqui está uma carta para você, Harry, daquela linda garota de Siracosa Espero que valha seis centavos, né? Se ele não quiser, eu ofereço sete Aqui tem uma para a senhora, Sra. Pobbs Parece ser do look Ouvi dizer que ele está bem, hein? Sim, ele está, obrigado Ei, não esqueça a correspondência para a Búfalo, boss Embaixo do assento Xerife? Suponho que eu seja o agente do correio dessa cidade, não é verdade? Sim, eu soube Bem, tudo o que recebo são três cartas Que diabo, aquele recorrer está violando a correspondência governamental Ele está transgredindo a lei É isso, e eu exijo a prisão dele Temos que ter provas para decretar uma prisão Provas? Olha aqui, o governo tem um monopólio sobre a correspondência, é isso É verdade ou não é? Certo Aquele cara está funcionando sem uma licença Ele está desviando o dinheiro do governo E é seu dever completamente pedir isso, Sam Acho que você tem razão Eu sei que eu tenho razão, vamos Até a vista, Hansen Ah Altuna Hansen, desça daí Você está preso? Está? Claro que está Preso? E por quê? Por competir com o serviço postal do governo Não estamos competindo, estamos tomando conta do serviço postal, por etapas O que aliás é muito bom Ora, ele só cobra seis centavos e o governo cobra vinte e cinco E recebemos a correspondência mais rápido Muito mais rápido Minha irmã teve três guris e eu não sabia que ela estava casada O que ele não vai cumprir o seu dever, xerife? É melhor você deixar daí, Hansen Sinto muito, xerife, mas não posso ser preso hoje Tenho que cobrir trinta milhas até Búfalo Fale comigo uma outra hora Então eu subo para pegá-lo Tento muito, xerife Nada de passageiros Isso aqui é um expresso Você vai para Búfalo?